Afro Hair Institute, porque seu cabelo merece os melhores cuidados. Link na Bill. Link na Bill. Link na Bill. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.